Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters É, estamos com a velhinha dessa vez Eu encontrei ela no meio da rua e ela queria ajudar mais uma vez E eu pensei, dessa vez eu vou fazer pra valer Ela quer ir para o hospital aqui de downtown Springdale Então é isso que nós vamos fazer, dessa vez eu vou levar ela pra lá Pra vocês verem o que acontece quando a gente completa a missão dela Dessa vez eu prestei atenção pra mostrar pra vocês em vídeo Mas, ó, nesse episódio não se trata apenas de levar uma velhinha no hospital Se trata também de fazermos uma fusão, aliás Criarmos um Yo-Kai, pelo título vocês já devem saber É o nosso velho amigo Shoguniano O Yo-Kai lendário de Rank S que nós queremos... Velhinha? Velhinha, cadê você? Ah, tá O Yo-Kai de Rank S que queremos para a nossa equipe Para não só termos ele, porque ele é incrível, ele é muito legal Adoro Shoguniano, mas também termos... Deixa eu dar uma volta nessa velha... Otário, você não consegue passar... Tá legal, vem aqui, velho Para podermos então ter... Vem aqui Vem, vem, isso Para então podermos, onde eu estava, derrotar Dumb Dead Time finalmente Pois ele é um Yo-Kai essencial para isso, pois ele é simplesmente roubado demais Então, assim que eu pegar ele nesse episódio, eu vou palo bastante Para nos prepararmos para a batalha final Aqui estamos nós Ah, conseguimos Muito obrigado Foi muito legal da sua parte ajudar uma velha senhora a chegar aqui Toma um presentinho Ah Ok, três fragmentos de uma Green Coin Eu poderia ter feito muito mais com o tempo que eu perdi te ajudando, senhora Mas ok, vamos fazer o que realmente importa para esse episódio E bom, como eu disse, nesse episódio iremos trazer o Shoguniano para o nosso lado Iremos sumonar ele com o nosso Medzealian Aquela fusão super especial E para isso nós precisamos de vários Yo-Kais Que vocês já devem saber quais são Mas esse daqui é o último que falta para mim Eu vou estar mostrando para vocês como pegar todos Aí na descrição eu vou colocar um mapinha com todos eles Se vocês quiserem se guiar nesse episódio Eu vou apenas estar indo atrás desse que está aqui Na garagem em Downtown Springdale Lá embaixo, perto do aquário Aliás, perto do tanque Vocês vão querer vir atrás desses carros que estão aqui na garagem E atrás de um Yo-Kai de rank B Quando você encontrar ele Vai ser o Dragon Que é o Yo-Kai necessário O Yo-Kai mais trick de todos Porque todos os outros você consegue pegar De um jeito normal Procurando por aí Por onde eu vou deixar o mapa Mas o Dragon Ele é diferente E eu vou mostrar para vocês porquê Agora que nós conseguimos encontrá-lo Se você não encontrar ele de primeira Apenas dar um software set no seu 3DS Aliás, no seu Yo-Kai Watch Que você vai provavelmente conseguir encontrar ele eventualmente Não é tão fácil assim na rank B Afinal de contas Mas, aqui estão eles Deem a comida favorita deles no início de uma batalha É um ramen qualquer De preferência deem o mais caro Mas de qualquer jeito Pode dar um ramen qualquer Em seguida Usem um Sultimate da Baku Ela é muito importante para qualquer Yo-Kai que você queira capturar Pois ela dá Inspirit em todos os Yo-Kais que estão lá A não ser que ele esquive E logo justo que eu dei a comida Decide esquivar Mas bom Assim que nós conseguimos o Inspirit nele Nós vamos usar o nosso Yo-Kai Watch Rank Aliás, o nosso Yo-Kai Watch Model Zero Para pegar eles no Charme É só procurar aqui Cadê? Aqui, achei o coração É só ficar clicando Que vocês vão conseguir aumentar as suas chances ainda De pegar ele dando o Charme E eventualmente também Se você tem aqui o Pistol na sua equipe Isso aumenta ainda mais as chances O único jeito de aumentar mais ainda as chances De trazer ele para a nossa equipe Se ele esse um Wisp de coração aparecesse Mas Bom, eu não preciso disso Nós já temos grandes, grandes chances aqui De conseguir eles Ou apenas alimentar os outros Que ainda não receberam o ramen Para aumentar mais ainda as chances E esperar talvez um pouco do Wisp aparecer Ou então poder dar comida para outro deles Ok, eu consegui um Inspirit nesse daqui Isso foi bom, mas É, eu queria primeiro dar comida para ele Oh, Chita, ele vai dar um Sultimate Ok, agora eu posso tentar dar o Polk nele Vamos ver onde está o coração Cadê o coração? Cadê o coração? What the fuck? Cadê o coração? Ah, eu não consegui Ok Hora de tentar mais uma vez Antes dele dar o Sultimate Cadê esse coração, cara? Você não tem coração, Dragon Ah, ele não deu o Sultimate Caraca, cadê esse coração? Eu não vou encontrar ele, não é possível Ok, última tentativa Vamos lá Que o Pistol já era Oh, achei o coração estava na barriga Como eu não tentei isso antes? Tá legal Agora os três estão com o Polk do Charme Ou seja, não tem jeito melhor de encerrarmos isso Do que com o Sultimate do Lionheart Para conseguirmos, talvez, com muita sorte Eles para o nosso lado Ai, por favor, me desqueci Lionblade Com o Moxer por cima Eu queria abusar, eu sei Mas... Vamos lá Vocês tem Ramin, tem o Polk E tem aqui o Pistol Não tem como Não tem como Vocês precisam vir para o meu lado Por favor Diz que sim Yes Ok Nossa, essa foi boa Porque eles não são muito fáceis de pegar Por sorte, eu consegui eles Até que cedo E agora que nós temos o Dragon Nós teremos que ir para um local muito específico desse joguinho Que vocês já devem conhecer Mas eu vou mostrar de qualquer jeito Para usarmos ele Pois como eu disse Dragon É um caso específico Na invocação do Shogunen Ele é diferente de Yo-Kai Watch 1 Então Fiquem ligados Se vocês quiserem saber Como é que a gente vai invocar Oh, shit Não E aqui Montes o Wildwood Vocês vão seguir à esquerda Para aquela caverna Que tem o Minecart Que vocês já devem se lembrar Pois Ficamos bastante tempo Tentando descobrir qual era o caminho Na primeira série de Yo-Kai Watch 1 E aqui Bom A única mudança desse lugar Realmente É que não tem mais o Miracle Que é uma pena Isso vai nos atrasar um pouco Mas não tem problema Você vai vir aqui E vai tentar ativar esse Minecart Mas Parece pesado demais para se mover Talvez eu devesse conseguir com Na verdade Ele não está pesado Como vocês podem ver Tem um Yo-Kai por aqui E ele está bem Na frente do Minecart Pedindo ele de se mover Você vai revelar ele E assim então Vocês vão ter que entrar em uma batalha Vamos fazer isso agora Lead Balloon Apenas um Skin do No Pass E aí, cara? Colé Vocês estão aqui Na minha caverna Eu não sei o que eu estou falando Eu não tenho nem para traduzir isso Eu não vou deixar isso que o Minecart passar E bom O pessoal tem que lutar com ele Ele não cai fraco Eu não sei exatamente o rank dele Mas Você deve conseguir derrotar ele No momento que você já tem rank A Se você não conseguir Cara, você tem sérios problemas E assim Rapidamente Vamos lá Por favor Acelera o processo aí para mim Ele ficou com 1 de HP Ah Eu só queria poder Acelerar esse tutorial Não é bem um tutorial É É um guia Mas ao mesmo tempo É um episódio Porque Bom Eu acho importante mostrar Eu pegando o meu calendário Como um episódio Ah Eu desejo Talvez Ter deixado Que vocês passarem Façam demais E agora Podemos usar o Minecart Vamos lá Então Aqui então Não vai ser Mistério nenhum Vamos Subir aqui Com muito cuidado Para não entrar em nenhuma batalha Então É aqui A gente vai ativar essa alavanca Exatamente Eu não quero me preocupar Com o mesmo minigame Da última vez Eu caiu ótimo De coletar 3 itens Para consertar aquele Minecart Vocês não precisam disso Mas agora aqui Que nós passamos Vem a parte tricky Estão vendo que tem uma Uma área ali Do outro lado Como vocês vão chegar nela Basicamente É passando Por uma Uma passagem secreta Bem aqui Nessa parede Eu sei O jogo não te diz isso Isso é muito Muito Coisa que você Tem que ver em tutorial Para saber Mas enfim Agora que você está aqui Vocês vão ver Que tem uma caixa Com um inteleatório Hum Um lottery tickets Na verdade Eu acho que não é aleatório Se tem um lottery tickets Mas enfim Hum Essas pedras estão no caminho Não parece que podemos Passar por aqui Você provavelmente Pode pedir ajuda Para o yokai Para poder mover Essas pedras Sabia É Eu sabia Whisper Mas como eu vou pedir ajuda Para esse yokai Se eu nem sei Que yokai é Bom Vamos revelar Bem aqui Esse quadro De Avisas de quiz Eu não sei Vocês sabem Que quadro é esse Baffle board Exatamente Está me faltando a palavra Por que não é quiz board Será bem mais fácil Tem o que ali Qual é esse yokai É um dragão Ele é indecisivo E a sua frase favorita é Hum Não Não é um minguado É o dragon E é por isso mesmo Que eu disse Que ele era um yokai Mais importante E mais Aliás Não mais importante Todos são importantes Senão você não consegue fazer Mas é o mais trick De todos Para você Fazer a fusão Fazer Invocar o seu shogun Pois você vai precisar Invocá-lo aqui Para mover as pedras E não é só isso Calma Porque tem mais coisa aí Vamos invocar o dragon E Hum Vem aqui amiguinho É o dragon Exatamente Hum Vem meu amigo Chamando Dragon Yokai Mero Faz a tua coisa aí Beleza Beleza E acreditem ou não Mas Hum Eu não estou muito afim De trabalhar hoje Talvez mais tarde Bom Essas pedras Estão no caminho Dragon Você Acho que poderia mover elas Para mim Eu não sei Eu acho que é coisa demais Mas Eu sou bem forte Sabe Então Você Pode Não pode Hum Difícil dizer Vai levar o tempo Para eu decidir Ah E com o tempo Ele quis dizer Quatro dias O que significa Que vamos ter que voltar Para a nossa casa E dormir Exatamente Quatro vezes Até Ele poder Decidir Mover as pedras Então vamos Voltar para lá Mas o que tem aqui dentro Bosta nenhuma E como eu falei Vocês vão querer dormir Quatro vezes Até você poder Fazer o Dragon Decidir mover aquelas pedras Então apenas Vai para a sua casa Durma quatro vezes Se quiser pular Esquipar Cutscene Que não muda muito No tempo Faça isso E ok Agora que voltamos Dragon Cadê as pedras Você moveu Já estava na hora Muito obrigado Cara E acreditem ou não O Dragon Não faz parte Essencial Direta Da fusão Do Shogun Exatamente Ele é apenas Para mover as pedras Para aqui então Ative essa alavanca Para aqui então Eu pegar o Yokai Que eu preciso Para a fusão Do Shogun Pois é Aqui o único lugar Que dá para pegar Yokai Watch 2 A não ser que você Consiga em moedas Ou trocando com seus amigos Subindo aqui Em algum lugar Exatamente Aí está ele É o Dragon Nós Pegamos o Dragon Para então Poder pegar o Drag É Eu sei É esquisito Mas vamos apenas Alimentar com a sua comida favorita Então usar mais uma vez A estratégia da Baku Para poder dar Spirit nos dois Seria perfeito Se fossem três Mas Ei são dois Eu não tenho que reclamar Já é difícil encontrar o Drag aqui Geralmente tem que fazer Software Reboot Ou então Area Reboot Que envolve você sair Desperto do lugar E depois voltar E tudo mais Eu acho que vocês sabem Eu errei um Maravilha Mas não tem problema Vamos tentar acertar O coração desse daqui Uh Ok É bem ali no cristal Conseguimos Então temos a Kill Pistol Temos a Bakuda no Spirit Para poder dar o Poke E demos também a sua comida favorita O que significa Temos tudo Para conseguir esse carinha Para nós É só falta sorte E o Wisp O Wisp O Wisp Quer dizer Se o Wisp tivesse aparecido Seria bem melhor ainda As chances Mas não tem problema Vamos apenas tentar Ele não vai dar Spirit Ele não vai receber o Spirit Eu já não estou nem aí Já dei o Poke nele Eu já estou com o Kill Pistol Vamos terminar logo isso O que vier primeiro É lucro Eu posso simplesmente Tentar de novo Drag não é tão difícil assim De conquistar para o lado Para a nossa equipe Então Eu não estou muito preocupado Com isso Boa Dibania Eu disse que eu não estou preocupado Mas realmente queria conseguir Ele de primeira Seria muito legal para o vídeo Então por favor Por favor Me diz que eu vou conseguir O Drag de primeira Seria excelente Level 5 Yes Nossa Obrigado Só falta me patrocinar agora Level 5 Mas Hey Conseguimos o Drag Para a nossa equipe Era exatamente o que eu precisava Drag Bem-vindo amiguinho Agora sim Com o Drag em mãos E todos os outros locais Vamos fazer a fusão Do Shogunyan E aqui No seu Medellum Bem perto da última página Vocês vão encontrar Insomni Miracle Keiren Drag Burro Desmeralda Baku E Dibania Três desses locais Você consegue automaticamente No modo história E o resto Vocês vão ter que pegar De um jeito que eu vou deixar Na descrição Mas enfim Sem mais delongas Vamos chamar O Shogunyan Eu sou o Shogunyan Vamos ser amigos Shogunyan Ultimate Ring Shake Cake Sharing Splitter Holy shit Yes Seja bem-vindo Shogunyan Você vai ser o meu As na manga A partir de agora Cara Então Seja bem-vindo E Você vai ficar Bastante tempo aqui Ok Eu achei que seria O jeito perfeito De acabar esse episódio Mostrando pra vocês Os últimos Do Shogunyan Que não é nem um pouco Diferença do Yokawashi 1 Mas Boniton Blade Eu sei que vocês Sentiam falta Nesses slotmates E tá na hora De trazer de volta Cara Ele conseguiu Dar hit Kill com seu slotmates Nesses Coplar Reds Que são o Rank B Se eu não me engano E ele é apenas Um Yokai Rank S De nível 1 Então Se vocês não conheciam A força do Shogunyan Em Yokawashi 1 Aqui eu vos apresento Um dos melhores Yokais De todos os tempos E é assim Que eu vou terminar Esse vídeo Senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado Agora que nós temos A nossa equipe Pronta Para enfrentar Zumb Dead Time Nós iremos Atrás dela No próximo episódio Então eu espero Que vocês estejam Comigo lá Está quase acabando E eu vejo vocês Então lá No próximo episódio De Yokai Watch 2 Psychic Specters Inscreva-se